No fim do mês, as empresas começam a pagar a primeira parcela do 13º salário. É dinheiro que entra e tentação que não acaba mais. Com valor extra, muita gente acaba se perdendo nas contas. E aí começa janeiro de carteira vazia. Para ajudar a gente com algumas dicas, convidamos a economista Yasmini Bendonça. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando. Entra dinheiro, mas antes é bom conhecer as contas que se tem, né? Exatamente, conhecer a realidade, né? Porque pode ser uma salvação ou pode ser uma ilusão e acabar entrando em dívidas por achar que tem dinheiro, né? Por causa do 13º. Então, o primeiro passo seria conhecer o que tem para pagar e o que dá talvez para adiantar, né? Ganhar algum desconto em alguma parcela ou negociar alguma dívida com esse valor que é entrado no 13º. Dá aquela rastreada nas contas mesmo. Exatamente, né? Fazer um diagnóstico da situação atual e poder utilizar ele da melhor forma possível, de uma forma inteligente, que vai proporcionar uma tranquilidade maior e talvez proporcionar até fazer compras melhores também, né? Porque se a gente usa melhor o dinheiro, não quer dizer que a gente vai deixar de gastar, mas a gente vai gastar de uma forma mais inteligente, mais proveitosa. E é bom lembrar também que embora hoje não esteja dentro do orçamento, o janeiro tem IPVA, tem IPTU, tem material escolar, tem taxa de matrícula. Exatamente, esse período é um dos períodos mais importantes de se planejar para os próximos meses. Então, hoje, agora que a gente está em novembro, se a gente conseguir fazer um planejamento pelo menos para os próximos três meses, vai entrar o 13º como receita, mas já vai ser considerado todos esses gastos que você comentou. Que geralmente as pessoas se sentem apertadas no início do ano por causa disso, mas porque eles ficam concentrados e porque a maioria das pessoas não se planejam. Ao invés de deixar para pensar nisso lá em janeiro e se preocupar e ficar com a corda no pescoço, se agora pensar o que eu tenho para pagar nos próximos três meses, o que eu gostaria de comprar nos próximos três meses? Presentes de Natal, decoração, viagem de fim de ano e aí, a partir disso, vai poder fazer as coisas dentro do seu orçamento. Tem uma coisa importante também, que tem muita gente que faz, que é guardar o dinheiro, porque em janeiro, fevereiro, sempre tem aquelas mega liquidações, isso é válido? É válido, com certeza, se está dentro do orçamento e as pessoas que conseguem guardar esse dinheiro para o início do ano aproveitar, conseguem aquilo que eu falei agora há pouco, compram mais, compram melhor, porque vão com uma parcela do valor que compraria menos produtos fora da liquidação, consegue consumir ainda mais, só que precisa estar dentro do orçamento e assim, a promoção, ela é proveitosa para quem pode adquirir aquele produto, para quem não tem dívidas, porque senão também pode ser uma ilusão. Bom, vou fazer uma suposição, vamos dizer que a pessoa tem aí um financiamento ou alguma dívida que está pagando e o dinheiro não vai pagar tudo. É melhor ela usar todo o dinheiro que entrar e quitar o máximo isso ou ela pode, de repente, para não ficar frustrada, guardar um pouquinho desse dinheiro para comprar um presentinho, alguma coisa que tenha vontade e usar o restante para pagar esses valores ou ir melhorando, pelo menos, esse financiamento? É, esse diagnóstico inicial, conhecer a realidade é importante, porque não adianta também a pessoa, como você disse, ela usar todo o valor que ela tem para quitar uma dívida e ela ficar frustrada e passar o fim de ano aí chateada por não conseguir comprar os presentinhos que queria. Então, cada caso é um caso diferente, mas talvez ela pode dedicar uma parcela do 13º para quitar essas dívidas e outra parcela, sabendo o quanto pode gastar, ela elenca ali quantos presentes ela quer comprar e ela vai saber o quanto que ela pode gastar. Um acordo pessoal ela vai fazer. E aí a dica é, se isso acontecer, sair de casa já com a quantia exata que pode gastar, para não cair na armadilha de se endividar de novo. Porque o problema não é o consumo, é a gente consumir sem ter como depois honrar com esse compromisso. E aí o que é presente, o que é para ser fim de ano, o que é para ser festa, acaba gerando dor de cabeça depois. Exatamente. A gente sabe que essa é uma época também que as empresas que fazem cobrança ficam de olho porque querem conseguir, que a pessoa pague uma dívida ou alguma coisa que esteja aí pendurada. É importante a pessoa, de repente, fazer, claro, uma negociação, mas não esquecer que esse dinheiro que está entrando é extra, né? E que se fizer uma parcela muito grande, no outro mês não vai conseguir honrar, né? Isso, exatamente. Na verdade, a dica de ouro é usar esse dinheiro para quitar o que tem e não para fazer novas dívidas. Porque é uma oportunidade, como entra uma quantia a mais, é uma oportunidade de renegociar, talvez conseguir descontos. A pessoa tem mais poder de barganha quando ela tem esse montante, esse valor do dinheiro. Então, é uma oportunidade para isso. Agora, não é o momento mesmo de adquirir novas dívidas, de fazer novas parcelas. É o momento de antes, né? Que tal que tem. É claro que para quem não tem as dívidas, pode ser o momento de um investimento, de um empreendimento. Aí vai depender também de cada caso. Se, de repente, a pessoa está com as contas tudo em dia, já está dentro do orçamento, os presentes que vai comprar ou que pretende fazer, o dinheiro que entra é legal guardar de alguma forma, já que nesse momento é um dinheiro que não teria um destino próprio, específico? Para essa pessoa que já está com tudo ok, ela agora pode pensar qual é o próximo passo que ela vai dar, qual é a próxima meta, qual é o próximo sonho que ela quer realizar. Então, esse dinheiro pode ser um acelerador para cumprir essa meta, para chegar nesse objetivo. Pode ser, dependendo de se for de curto, médio e longo prazo, pode ser utilizado para um investimento. Ou pode ser até, talvez, o que falta para ela conseguir empreender e se tornar, talvez, dona do próprio negócio. É legal guardar um pouquinho, mesmo que você tenha contas para pagar, ou isso não é orientado? É legal que tenha uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela pode ser até seis vezes o valor do custo de vida que a pessoa tem. É o indicado, né? Que, se acontecer qualquer imprevisto, ela deixar de ter a renda mensal que ela tem hoje, ela consegue se manter no mercado, se manter, né? Comer, pagar todas as contas, alimentação, habitação, sem ter que recorrer a empréstimos. Então, durante esses seis meses, seria o tempo de ajuste até ela conseguir se recolocar novamente no mercado, até ela conseguir recuperar a renda. Se tem isso, esses seis meses guardados, e não é seis meses de salário, é seis meses de custo de vida. É importante diferenciar isso, porque custo de vida é aquilo que você precisa para você viver durante o mês, né? E aí, sim, o que sobrar disso, aí vai para as metas. Mas o primeiro passo, assim, a primeira grande meta, para quem está começando agora o planejamento financeiro, deve ser essa reserva. A gente fala muito sobre usar bem o dinheiro, né? Transformar o dinheiro em aliado, e não num fator que tem de falar, ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o dinheiro leva discórdia, o dinheiro isso, o dinheiro aquilo. Que dia que você daria para que a pessoa tenha um bom relacionamento com o dinheiro, enxergue como ele realmente é, ou seja, uma nota, um papel que tenha o seu valor devido, para poder começar a fazer tudo isso que, de repente, quem está meio perdido, assim? É o contrário, né? O que gera discórdia, na verdade, é a falta do dinheiro, ou a falta de se falar sobre ele. Então, é preciso pensar assim, né? Hoje, não é que tudo que você tem de sonho, ele se traduz em algum material que vai precisar de um custo financeiro, não. Mas o dinheiro é um instrumento para você chegar lá, né? É uma forma que você vai conseguir, inclusive é o que você recebe pelo seu trabalho, né? É uma remuneração, é um prêmio pelo seu trabalho também, pelo seu tempo. Então, quando a pessoa consegue entender isso e utilizar isso a seu favor, cada centavinho que entrar, cada centavinho vai ser uma forma de chegar mais perto do seu sonho. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E aí, em casa, na família, se todo mundo entender isso, o dinheiro deixa de ser discórdia e passa a ser exatamente essa recompensa, que é o que deve ser a recompensa pelo esforço. E sem o esforço, não há recompensa, né? E se a gente não usa a recompensa da melhor forma, também não tem como se sentir realizado. Porque também não adianta ficar, pagar todas as contas e não ter dinheiro, de repente, para comprar, sei lá, um ovo, né? Exatamente. O que seria uma recompensa, aí acaba sendo um martírio, né? Na verdade, a gente tem que usar a nosso favor. Se nós não adestramos o dinheiro, se a gente não controla e utiliza ele do jeito que a gente quer, a gente acaba virando refém, refém dessa questão financeira. E é isso que não pode, né? É isso que não pode, exatamente. Tem que ser inteligente. É a inteligência financeira que tanto se fala. Utilizar da forma que vai te trazer mais satisfação e não o contrário. E não ter vergonha de barganhar, né? Com certeza. Não, isso faz parte também do mercado. E quando a gente barganha, por exemplo, um preço à vista, a gente não está pedindo para as pessoas ganharem menos. Na verdade, a gente está tirando ali um custo financeiro que a empresa talvez teria com o parcelamento, com os seguros, enfim. Então, é normal, é comum. Negociar é importante em todos os casos, né? Com certeza, em todos os casos. Então, que o pessoal consiga aí receber o décimo terceiro e usar bem direitinho, né? Usar da melhor forma, né? Da forma que pode, da forma real e que vai trazer uma satisfação melhor. Ou seja, felicidade em todos os sentidos. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.